sabedoria do dia hoje dia 27 adapte-se se adapte as coisas mas não se não fique estagnado dia favorável para todos os signos vênus e leão aumenta o nosso magnetismo sensualidade poder de conquista poderemos esperar nesse dia muitos elogios aproveite faça o escaldapés com manjericão e jasmin para aumentar sua autoestima a manjericão é tudo de bom numerologia vibração criar momentos decisivos flexibilidade e emotividade pois é o número 2 a cor indicada é o amarelo aroma rosas anjo do dia o 27 e eratel deus que castiga os maus horário favorável do dia das 8 40 as 9 salmo 139 cristal pérola bem indicado hortelã santo do dia são cirilo de alexandria curiosidade dança no alto sol dos índios dos índios das planícies norte-americanas número da sorte 11 harmonize sua casa colocando arranjo de ikebana decreto eu sou a capacidade de adaptação adaptar adaptar e adaptar beijo